A Coreia do Norte fez o primeiro teste com mísseis desde que o presidente Joe Biden tomou posse nos Estados Unidos. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes. Dois mísseis de curto alcance foram disparados neste fim de semana. As autoridades americanas consideram a ação uma atividade militar normal, mas não descartam a possibilidade do lançamento ser uma provocação ao governo Biden. Na semana passada, diplomatas americanos visitaram a Ásia para discutir sobre a segurança no continente. O regime norte-coreano disse que vai ignorar qualquer tentativa de contato, enquanto os Estados Unidos mantiverem sanções ao país.